Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Tomaram posse hoje os novos dirigentes de bancos públicos Petrobras e IPEA. Vamos saber os detalhes com Paulo La Salve, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paulo. Olá, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Antes de falar da posse desses cinco novos dirigentes, a gente pode adiantar que o presidente exercício Michel Temer continua reunido aqui no Palácio do Planalto com o senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba. Além deste compromisso, não existe nenhum outro na agenda oficial do presidente em exercício Michel Temer na tarde desta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto. Como você falou, Daniele, pela manhã, o presidente exercício deu posse aos cinco novos presidentes de instituições públicas federais. Os presidentes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, IPEA e Petrobras. Acompanhe agora o perfil desses novos dirigentes. BNDES. Para o cargo de presidente do BNDES, assume a economista Maria Silvia Bastos Marques. Como administradora pública, ela já foi diretora no próprio BNDES e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Banco do Brasil. Na presidência do Banco do Brasil, assume Paulo Rogério Caffarelli. Ele é formado em Direito com MBA em Direito Societário e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Economia de Negócios pela Universidade de Brasília. Antes de assumir a presidência do Banco do Brasil, ele ocupava o cargo de diretor executivo da Companhia Siderúrgica Nacional, onde também era diretor executivo de relações com investidores. Caffarelli já trabalhou no Banco do Brasil, inclusive foi lá que iniciou a carreira, onde permaneceu por mais de 30 anos em diversos cargos da diretoria executiva. Petrobras. Pedro Pula Imparente já foi ministro de Estado entre 1999 e 2002. Também foi membro do Conselho de Administração da Petrobras entre 1999 e 2002. e presidente do Conselho a partir de março de 2002. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional e de instituições públicas no país. Atualmente, ele é membro do Conselho da SBR Global. Parente também é presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa desde março de 2015. Caixa Econômica Federal. Gilberto Occhi é formado em Direito com pós-graduação nas áreas de Finanças, Mercado Financeiro e Gestão Empresarial. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, exerceu as funções de gerente de mercado no Espírito Santo, superintendente regional em Sergipe e em Alagoas. Foi ainda superintendente da região Nordeste e vice-presidente de governo. Occhi também foi ministro das cidades e da integração nacional no governo Dilma Rousseff. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O economista e administrador Ernesto Lozardo assume o IPEA. Ele foi secretário do Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Também foi presidente da Prodesp, empresa de informática do Estado de São Paulo. Atuou como diretor da Caixa Seguros e integrou o programa Jovens Economistas do Banco Mundial. É consultor de empresas em Finanças e Economia e membro do Conselho de Administração de Empresas Privadas. Desde 1977, é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Durante a cerimônia, outra confirmação feita pelo presidente em exercício, Michel Temer, foi de Paulo Rabelo de Castro para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Palácio do Planalto, perdão, confirmou também o jurista Torquato Jardim para o cargo de ministro da Transparência, Fiscalização e Controle. Torquato Jardim tem mestrado em Direito na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e por mais de 20 anos ministrou aulas de Direito Constitucional na Universidade de Brasília. Entre as décadas de 80 e 90, também ocupou por duas vezes o cargo de ministro no Tribunal Superior Eleitoral. A posse deve ocorrer nesta quinta-feira. E ainda durante a cerimônia, o presidente em exercício, Michel Temer, garantiu que as áreas de saúde e educação estão preservadas, mesmo com os ajustes das contas públicas. Devo até dizer que em menos de 20 dias, de vez em quando eu vejo o noticiário, e a impressão que eu tenho é que já estou com três ou quatro anos de governo. Mas o que eu quero dizer é que em menos de 20 dias, hoje é o 19º, vejam que eu conto dia a dia, já pudemos apresentar ao país uma agenda positiva de reconstrução nacional. Reduzimos a estrutura da administração pública, de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso, depois de longa discussão, a aprovação da nova meta fiscal. E estamos caminhando também ao Congresso, projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Aqui, devo dizer, aquilo que em momentos de dificuldades se diz, nós teremos sacrifícios. Agora, quero registrar, para não haver exploração, no sentido contrário, que, sem embargo, da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. Durante a cerimônia, o presidente de exercício, Michel Temer, também garantiu que ninguém vai interferir na operação Lava Jato. Eu quero revelar, pela enésima vez, pela enésima vez, que ninguém vai interferir na chamada Lava Jato. A toda hora eu leio uma outra notícia, de que o objetivo é derrubar Lava Jato. Por isso que eu tomo a liberdade, sem nenhum deboche, de dizer pela enésima vez, a não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria. E o PIB do primeiro trimestre deste ano caiu 0,3% em relação ao último trimestre do ano passado. A soma chega a 1,47 trilhão de reais. Os novos presidentes da Caixa Econômica Federal, do IPEA e da Petrobras, comentaram o papel dessas instituições na retomada do crescimento do país. É um cenário difícil com PIB negativo, mas é exatamente a força da empresa e o fato de que ela foi e vai voltar a ser um motor do nosso desenvolvimento que nós vamos trabalhar e, portanto, nós vamos contribuir para reverter esse PIB negativo. O que nós temos que ter é voltar a ter a confiança, dar os sinais positivos, como o governo federal e o Congresso Nacional já fez isso recentemente, com a aprovação agora do novo limite fiscal. E agora nós vamos trabalhar para que sejam retomadas as ações produtivas para que o Brasil possa voltar a crescer, reduzir esse número significativo de desempregos que nós temos hoje em dia. E nós vamos trabalhar para isso. E a Caixa Econômica vai continuar a ser o grande contribuidor dessas medidas, apoiando o governo federal e, principalmente, o Brasil. Já está se dando uma reversão. Mas são sinais que nós estamos estabilizando o momento de depressão econômica, ou melhor, de recessão econômica. Estamos estabilizando a recessão econômica. É uma possibilidade de abertura para uma recuperação lenta do crescimento, para o 2017, lento ainda. Mas isso já é em função de um novo ambiente macroeconômico que está se criando no país. Tanto em relação ao cambial, quanto em relação à questão inflacionária. E o PIB dando os seus primeiros passos de reversão. E o Ministério da Fazenda divulgou nota em que afirmou que nos próximos trimestres, como consequência das diversas medidas econômicas recentemente anunciadas, deve ter início o processo de recuperação da economia brasileira. O inseticida biológico foi desenvolvido pela Embrapa para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Os detalhes com a repórter Luana Karen. O mosquito Aedes aegypti põe o ovo, que pode permanecer viável numa superfície seca como essa, por até 400 dias. Em contato com a água, o ovo se transforma em larva. E é aí que entra em cena o produto desenvolvido pela Embrapa, um inseticida biológico, que a Rose Monerat vai explicar para a gente. A Rose, que é pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Rose, como é que esse produto funciona? Bom, esse produto é a base de uma bactéria que mata a larva do Aedes aegypti. Essa bactéria, uma vez ingerida pela larva, causa uma intoxicação, levando a larva à morte. A grande vantagem desse produto é que ela é específica para matar a larva do inscrito e não afeta nenhum outro ser vivo que entre em contato com ela. E quando é que esse produto vai estar disponível no mercado? Acreditamos que mais dois meses. Os alimentos orgânicos cultivados sem agrotóxicos estão cada vez mais na mesa do brasileiro. Com o aumento da procura pelo consumidor, o número de produtores também vem crescendo. E para incentivar o setor, 23 estados e o Distrito Federal participam da Semana dos Alimentos Orgânicos. Saúde e qualidade de vida com sustentabilidade. São vários os benefícios trazidos pelos alimentos orgânicos, que têm ganhado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. Os consumidores garantem. Pela saúde, vale a pena pagar um pouco mais caro. São mais naturais, não tem agrotóxico, né? E eu faço do alimento meu remédio, né? Mais saboroso, ele é também mais saudável, né? A gente paga um pouco mais caro, mas a gente ganha em saúde. Além da saúde, existe outro fator que faz com que o consumidor procure o alimento orgânico. O sabor do alimento orgânico é bem diferente do convencional. Você sente o gosto mesmo. Um café orgânico é totalmente diferente do que um café que você compra no mercado. Morango, tomate. Para conscientizar a população sobre a importância de uma alimentação sustentável, o Ministério da Agricultura lançou no último sábado a Semana dos Alimentos Orgânicos. Em sua 12ª edição, a campanha chama a atenção para a prática de hábitos mais saudáveis, para quem consome e para quem produz. A nossa população é cada vez mais urbana e com isso ela vai perdendo a relação com o campo e o entendimento do que pode estar por trás quando eu vejo uma alface orgânica e uma alface convencional. A produção do alimento orgânico busca equilibrar o ecossistema e deve seguir uma série de regras. Durante o cultivo, nada de agrotóxicos, adubos químicos ou antibióticos, como este café aqui. O resultado? Produtos mais saborosos e mais saudáveis. O número de agricultores orgânicos tem crescido cada vez mais no Brasil. De acordo com o Ministério da Cultura, a quantidade de produtores que optaram por este tipo de cultivo passou de 6.700 para 10.000 no ano passado, um aumento de quase 52%. E é por meio da educação que a Semana dos Orgânicos quer aumentar ainda mais este número. A programação em todo o país vai oferecer aulas demonstrativas, palestras, cursos e rodas de conversas para mostrar às pessoas o que é e como é produzido este tipo de alimento. É um sistema que nós acreditamos que é um sistema que produz de uma forma mais amigável com o meio ambiente. O dia de campo nesta fazenda da Universidade de Brasília inaugurou a programação no Distrito Federal e ajudou a conscientizar também os estudantes sobre novos hábitos de consumo. Há muita quantidade de veneno e outras coisas que a gente nem sabe que pode ter no produto. Porque se você for ver, tem muito produtor de morango, produtor de algodão, de banana, que ele não consome o produto dele. Nós ficamos por aqui. Voltamos às seis da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.